Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Rodrigo Orso aqui junto com o Arthur Rossi. Para um indicamos, o Bom Cinema Nacional. Nós indicamos hoje para vocês um thriller nacional de suspense lançado em 2020. Renato Siqueira apresenta Atração de Risco. É um filme que o Arthur não conhecia, eu apresentei para o Arthur esses dias atrás, e aí partiu do Arthur que nós trouxéssemos para vocês. Então, nada mais justo que ouvirmos a opinião dele. E aí, Arthur, como foi para você a experiência de entrar nessa trama de assassinato, suspense, esse casal meio maluco? O que você achou? Esses casais. Realmente, eu não conhecia o filme. Foi uma novidade para mim. Obrigado pela indicação. Orso, muito obrigado. O Orstei do filme, achei ele bem interessante. Ele fala sobre a história de um rapaz que trabalha numa empresa de publicidade. publicidade e ele é muito esperto. Esse rapaz sabe se virar bem e consegue atingir os objetivos que ele quer de uma maneira. Ele tem um jeito, ele tem um dom de lidar com as coisas. Só que acontece que durante esse trabalho que ele estava fazendo, que ele estava na fila, vamos dizer assim, para poder receber uma promoção, ele estava concorrendo, e aí ele consegue um contrato para a empresa, um contrato muito importante, e ele ganha essa promoção. Aí, quando ele ganha essa promoção, ele é chamado para uma festa. E nessa festa que ele vai, ele, contra a vontade dele, ele acaba recebendo um convite para poder tomar uma voga. E aí ele acaba tomando, e isso mexe um pouco com ele. Aí ele resolve ir para o bar, e ele encontra uma menina nesse bar, e aí essa menina chama ele para poder dançar. Só que, o que ele não sabia, ele acaba descobrindo mais para frente, né? Ela até fala para ele lá, um pedaço diz que ela é casada, e ele fala, também sou casada. Só que, devido ao efeito da droga, ele acaba desvanhando, e quando ele acorda, ele acorda do lado dessa menina. Então, ele começa a ficar desesperado, né? O que eu fiz? O que eu fiz de errado? E ele começa a tentar investigar um pouco mais sobre essa menina, um pouco mais sobre quem é esse, o marido dessa menina, e ele descobre que o marido dessa menina também trabalha na mesma empresa que ele, só que na parte de limpeza. e ele trabalha na direção da parte de divulgação e tudo mais, na parte mais executiva. E aí, ele acaba descobrindo que esse marido dessa moça é um cara que é ex-detento e uma pessoa violenta, e ele morre de medo disso, ele começa a tentar se livrar dessa moça, e essa moça começa a se sentir atraída, né? querendo mais lutar, encontrar com ele, poxa, bora sair de novo. E ele querendo evitar essa moça, e o filme todo se passa, né? Nessa premissa dele esconder da esposa o que aconteceu, fugir da menina, a menina perseguir ele, o marido da moça, tentar descobrir o que aconteceu, toda essa história por trás, e aí toda essa parte dessa perseguição entre, perseguição e fuga, né? Pode, posso dizer, entre esses dois personagens. Muito legal. É uma teia muito bem construída. É uma teia bem feita. Eu gostei da teia. Gostei das atuações. O pessoal fez um trabalho bem feito. E vale ressaltar também, né? Que esse filme é um filme que ele é uma produção independente. E eu acho que ele performou muito bem. em geral, para o que a gente costuma ver, né? De produções independentes. Então, assim, além de tudo, eu acho que me agradou bastante o fato disso. Falando sobre alguma coisa um pouco negativa, na minha opinião, claro, que logicamente não é a opinião geral, que inclusive é, como eu posso chamar, uma característica de muitos filmes brasileiros. filmes de outras emissoras grandes também, também possuem muito essa característica que pessoalmente não é algo que eu acho que me agrada muito, mas também levando em consideração a essência do filme e muitas coisas que acontecem, bem como os personagens do filme, então, assim, eu acho que encaixa ainda também. Que é, no caso, o uso de palavrão. Eu acho que não é o tipo de coisa que eu curto muito usar bastante, mas agora, produção, repetindo, produção nacional, geralmente possui ainda mais produção voltada para a ação. Voltada para essa área. Então, assim, é uma característica que vale ressaltar que existe bastante assim no filme, sim. Mas, para mim, nada também que não se justifique pelo próprio ambiente dos personagens que está acontecendo ali, bem plausível. E você, Otis? Eu já conheci essa obra, me agradou bastante. Eu conheço alguns trabalhos do Renato, do Renato Siqueira. gosto muito da maneira com que ele imprime a história, uma vez que ele normalmente atua, dirige, escreve, mas ele participa de todas as áreas, de todos os membros que compõem esse ser vivo que é o filme. No filme, nós temos também a Aline Mineiro, o Miguel Nader, Léo Lins, Luiz Guilherme, Carlos Takashi, Angélico Oliveira, o Ricardo Ramore, Luiz Maringo, Rodrigo Fernandes e o Júlio Salvador. Quer dizer, um grande elenco para contar uma grande história. E uma curiosidade, a maioria das boas obras nascem nos livros para depois serem adaptadas para o cinema. no caso do Atração de Risco foi o contrário. Nasceu a obra cinematográfica, nasceu o filme para depois ganhar um universo um pouco mais expandido, um pouco mais de detalhe na obra literária. E aí, tendo também como coautor dessa obra literária o Dan M. Então, tem bastante coisa bacana que eu acredito que ainda vá surgir nesse mesmo universo. Eu espero realmente que o Renato, o Beto Perossini continuem fazendo diferença e diferente do cinema nacional, trazendo novas histórias e novas formas de se contar essas histórias. Eu acho que isso é muito importante. Sobre o excesso de uso de palavrão que você citou, é uma característica do cinema nacional. Sim, com certeza. Eu acho que em alguns pontos é válido. Não me incomodou em especial, mas isso é muito particular de cada um. Eu acho que foi exagerado. Para ser sincero, eu acho que nem foi exagerado. Eu falei que assim, tem com uma quantidade, eu achei que uma quantidade grande, mas exagerado, não. Exagerado, não. Eu vou deixar nos comentários e vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os dados de como vocês conseguirem comprar essa obra literária. Esse filme está disponível no Amazon Prime. Eu vou deixar aí os contatos do canal do Renato Siqueira, do Miguel Nader, da Aline Mineiro, do Dão Contato com o Daneme. Então, se vocês quiserem saber mais sobre o trabalho desses excelentes profissionais, no primeiro link da descrição ou na descrição do vídeo, eu vou colocar aí todas as formas de vocês entrarem em contato com esses universos que estão sendo criados e expandidos e são muito bem-vindos no cinema nacional. Com certeza. Acho que o cinema nacional merece um carinho, merece uma atenção e eles fizeram isso de uma maneira muito bem feita. Tiro no chapéu para todos eles. parabéns pelo trabalho, continuem assim, estão no caminho certo. Maravilha. Eu acho que, então, agora é só aguardar os próximos passos dessa equipe, dessa trupe, saber o que mais está passando pela cabeça do Renato Siqueira e o que mais que ele vai trazer para nós para que a gente possa continuar habitando esses universos tão ricos e interessantes. Pessoal, um grande abraço para vocês, muito obrigado por acompanharem a gente até aqui. Para os novos inscritos, sejam todos muito bem-vindos, conheçam o canal, deem uma olhada, tem bastante material, provavelmente algum dos nossos quadros vai te agradar também. Muito obrigado e é nozes. Valeu! Obrigado!